Música Falou rapaziada beleza? Ouve que sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu to aqui pra começar um novo vídeo De Pixelmon 5.0.2 Eu ia falar .1 E bom galerinha, mano, mano Já tem um mega venossauro aqui Velho, meu Deus Bom, eu sei galerinha Que saiu hoje a 5.0.3 Beleza? Tipo atualizou muita pouca coisa Atualizou o Mr. Mime Jr Atualizou tipo só as texturas dos pokémons Eu vou atualizar hoje E vou fazer um videozinho amanhã no começo do vídeo do Pixelmon Mostrando pra vocês o que mudou Beleza galera? Mas bom pessoal Se vocês curtem essa série E quer que ela continue Velho Não esquece de deixar o seu like agora no vídeo Ó, agora mano Que você não deixa agora Você não vai aparecer no cantinho dos estudos Não Tô falando Eu tô falando Então velho Deixa o like agora Demorou galera? Vamos ver se a gente consegue matar ele Ele é level 80 Então beleza Eu vou mega evoluir aqui O meu pokémon E vou dar um Air Slash Será que ele consegue ganhar? Mano, mega evoluído Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver É beleza mano O nosso Venossauro Pra... Pra... Pra Venossauro O Mega Venossauro Velho Então mano Tá muito da hora Velho Muito bom Mesmo galerinha Sério velho Nossa Pô, boa Então agora a gente pode Mega evoluir O nosso Venossauro Mano Meu Deus do céu Ótimo, ótimo, ótimo Tá dando uns lag Que eu não tô entendendo porquê Sério Bom Bom galerinha Deu um pequeno crash Aqui no meu negócio Crash Mas tudo bem Tudo bem Vamos continuar aqui então Galerinha Bom Não sei porquê velho Mas bugou essa partezinha aqui Mano Tipo Não sei o que aconteceu mano Não sei se foi algum village Que tirou Mas tudo bem mano Eu vou colocar aqui Mais três plaquinhas agora Que eu prometi pra vocês Que em todos os vídeos Eu colocaria placa aqui Três placas Beleza Então mano Se quer aparecer aqui No cantinho dos inscritos Galera Mano Deixa o seu like aí no vídeo Porque mano Tem muita gente que me pede Pra deixar mano Aqui no cantinho Mas não deixa o like mano Então mano Deixa o like aí E se inscreve no canal Aí embaixo Demora galerinha Bom Vamos lá Com a primeira plaquinha do dia Primeira plaquinha É o João Pedro Pedro Martins Um salve aí meu querido Muito obrigado mano Por ajudar o canal Beleza Tamo juntão velho Muito obrigado meu querido Beleza O próximo Aqui é Vamos ver Vamos ver Vamos ver É o Carlos Kaua Kaua Beleza Muito obrigado aí meu querido Também por ajudar o canal Tamo juntasso aí mano Beleza Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Beleza Aqui ó Pedro Eita Pedro Andrade Andrade Muito obrigado Vocês todos aqui Por ajudarem o canal Beleza Eu fico muito feliz mesmo Meu Deus Achei que isso daqui era um Sasuke mano Meu Deus Achei que isso daqui era um Sasuke Isso daqui é novo né mano Eu nunca tinha visto esse cara Esse carinha aqui no Pixelmon Nunca tinha visto mesmo mano Mas beleza Bom deixa eu curar aqui os meus pokémonzinhos Olha a vila inteira foi tipo Ué por que que acende mano Ué Tio Que bagulho bizarro Depois eu vou ver Por que aconteceu isso na vila Bom Alguma coisa atacou o servidor aqui Que tá bem bugado Algumas coisas Depois eu vou Deitar Tipo Mudar algumas coisas aqui Tá ligado Mas beleza Deixa eu aqui realar meu pokémonzinho E eu vou aqui no movie real Agora Porque vocês viram que foi bem complicado Eu matar aquele venossauro né mano Aquele mega venossauro Porque não tinha ataques de fogo né mano Então deixa eu vir aqui Hã Do it and you shall be Rending around with pokémon Ah Não é um movie real inner mano Para de me encarar Nossa Eu achei que era um movie real inner Aquilo ali mano Cê é louco Cês tão se pegando mano Meu Deus Mano Tá alguma coisa bugada Nesse servidor Jesus Tio Mas tudo bem né Tudo bem Os meus pokémons estão bem Tá tudo certo Depois eu vou dar uma olhada mano Porque sei lá meu tio Alguma coisa tá meio esquisita aqui mano Meu Deus do céu Mas Tudo bem Tudo bem Bom Deixa eu voar pra bem longe daqui mano O que eu precisava fazer O que galerinha Bom Eu precisava mano Achar um Froak mano Porque bem provável Que as próximas mega evoluções mano Seja tipo Do Greninja Desses pokémons mais novos Porque mano A galera curtiu demais mano Demais 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 Então bem provável Porque mano Eles estão Tipo na nova versão Que atualizou 5.0.3 Eles já mudaram A textura do Do Chespin Tá ligado Mano Tipo Pra eles mudarem Um pokémon Que acabou de lançar É porque Deu muito certo Pra eles Tá ligado Ó tem outra Vila pokémon Vamos ver se tá bugado Aqui também Opa Parece que tem um Bocadinho diferente ali Tá dando uns lagzinho Meu Deus Que que é isso Holy moly Meu Deus Que que é isso Meu Deus Que que é isso Que que é isso É um Jotel É um gigante Mé Mé Mel Que foda 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 Meu Deus Cadê a entrada Nossa eu vou entrar pela parede Nossa tio Nossa que louco Calma 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 Tiranitar Vai Tiranitar Beleza Tchau Vamos tentar Ganhar esse ginásio Mano Tchau O primeiro ginásio É o primeiro Não acho que o último É esse Não é Deixa eu ver que level Que você é Você é level 15 Vai Eu quero derrotar todos Vai Eu quero derrotar todos R slash Beleza Beleza R slash E screen time mega evoluído Screen time mega evoluído R slash E R slash Vai 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 Mais um R slash Ok Vai Vai Tá Beleza O que a gente ganhou Beleza Vamos pegar aqui Ok Ah Será que esse era o último Mano Será que esse era o último Tipo Líder do ginásio E a gente conseguiu Uma nova Em si A thunder bed Sério Que foi só isso Ah Mano Sério que foi tão fácil Assim Olha tem um Raidon Aqui mano Nossa tio Por Mano Que louco Que louco Sério Sério Que louco Que nervoso Tio Meu Deus Que coisa épica Mano Épico Épico Essa nova atualização É beleza mano Conseguimos uma insígnia Lembrando Que essa insígnia aqui galera Ela não faz parte Das insígnias Que eu vou fazer Mais pra frente Beleza Então podem ficar tranquilos Que eu vou fazer Os treinadores Depois Beleza Vamos vir aqui Opa Bastante Ferro Beleza Comida Maçã dourada Ótimo Ok Deixa eu roubar Essas comidinhas aqui Da vila também mano Porque senão eu vou começar A abusar fome né Velho Beleza Nossa Mano Sensacional Ah beleza O que eu tava falando É que é bem oral Que as próximas Sejam do Greninja Dessa galera aí Tá ligado Então O que eu vou fazer Galera Eu vou por um pântano Agora de novo Vou lá É Vou lá ver se eu consigo Capturar um Froak Mano Ou até um Froak A Dire Mano Porque eu quero Muito um Greninja Mano Vocês sabem que o Greninja É um dos meus pokémons Preferidos né Então beleza Eu vou fazer o seguinte Eu vou colar num pântano Quando eu chegar Eu achar Eu volto E falo com vocês Demorou galerinha Então eu já colo Com vocês aqui Olha aqui galerinha Mais um Mega Charizard Ai calma 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 Vamos batalhar contra ele Ai eu errei Low Beleza Agora eu consegui Agora eu consegui Vamos ver se o meu Consegue ganhar dele Acho que não vai conseguir Porque ele é level 80 Tá ligado Mas vamos lá Mega Charizard Versus Mega Charizard Vamos ver Vamos ver Acho que eu vou perder mano Porque Esse daqui tá muito forte Tá ligado Ele tá level 80 Olha o dano Que ele vai causar no meu Morri Morri já Já era Beleza Mas eu quero ver se ele é páreo Pro meu TIRANITAR Não é Não é Nunca é Nunca é Nunca é Olha Olha o Sandstorm dele Quanto que dá de hit Beleza Ó não veio dessa vez mano Não veio a pedra de Mega Evolução Dessa vez Bem triste Mas tudo bem Eu só queria mostrar pra você Porque mano Eu vi um Mega Um Mega Charizard ali mano E não dava pra passar né mano Não dava pra onde ia passar Então beleza mano Vamos lá pegar então O Greninja mano Pra ele já deixar um Greninja Com a gente Porque mano O Greninja mano Imagina ele Mega Evolução Não seria a Mega Evolução Do Greninja né mano Seria tipo O Ash Greninja Digamos assim né velho Porque eu acho que o Greninja Não tem a Mega Evolução né mano Acho que eu nunca vi Eu só vi ele tipo O Ash Greninja Sei lá né mano Olha lá outro Olha lá outro Olha lá outro O Mega Charizard Esse daqui ali é o Y Vamos ver se a gente consegue alcançar ele Vamos ver se a gente consegue alcançar ele Calma 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 Ai meu Deus do céu Eu não vou conseguir Sai Cadabra Nem se pira Sai Cadabra Sai Cadabra Sai Cadabra Sai Cadabra Sai Cadabra Beleza 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 Caraca 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 Tem um Charmeleon Ah ele diz Ele diz Mega Evoluiu Será Deixa ele lá Vai quieto Ai meu Deus do céu Acho que eu estou na minha casa agora Beleza Então vamos fazer o seguinte Galera Vou aqui Vou tentar achar aqui o pântano E quando eu achar Eu volto e mostro pra vocês Beleza Mas antes mano Vamos derrotar esse daqui Acho que ele bugou ele na árvore agora Acho que ele bugou na árvore Acho que ele bugou na árvore Bugou na árvore aí tio Bugou né Toma Ai tá certa Me dá certo Sandstorm Vai Sandstorm Vai Sandstorm Vai Sandstorm Ai não Vai Sandstorm Vai Charmele Eu acordo com você meu querido Eu acordo com você Arranhou Não 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 Tomei um pau Que vergonha Que vergonha Galera Eu achei alguns Frogs aqui Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue matar Não né Se eu matar Tô ferrado Vamos ver se a gente consegue capturar ele Vai 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 Fica nessa outra bola Fica nessa outra bola Fica nessa outra bola Quebrou 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 O duro O duro mano Que eu tô sem nenhum Pokémon do tipo elétrico Pra dar um Thunder Wave Alguma coisa nele Tá ligado Então eu vou ter que ficar usando só mano Só outra bola Outra bola Outra bola Outra bola Outra bola Até pegar mano Até pegar lá Tem mais alguns ali ó Do ladinho Vamos ver Acho que vai Não achei Achei que ia pegar agora mano Ô louco tio Qual foi parça Entra logo irmão Vai vai Entra Essa outra bola Vai Ficou Broke free de novo tio Se eu der um ataquezinho mano Vai ele vai matar mano Será que o duro level 24 mata Com o Ember mano Será Broke free Vamos tentar Vamos testar mano Ember não mata Não mata não mata não mata Aí beleza 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 Achei que dá pra dar mais um Dá pra dar mais um Ui Ai tá Burned Ui tá Burned Ferrou Ferrou É agora ou nunca É agora ou nunca Porque ele tá Burned Mas pelo menos tem vários ali do ladinho também Mas eu acho que ele vai entrar agora Aquele da Burned Eita coisa mano Ele não vai resistir Resistiu Já era Droga Droga Tem mais Tem mais alguns aqui Tá tem um level 3 ali Vamos ver se a gente consegue pegar ele Tá beleza Aqui 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 Charmilion Beleza Vou dar um Ember só Beleza Nossa ele me paralisou Como velho Como que esse Froak me paralisou mano Que ataque Eu não cheguei a ver Cliquei muito rápido aqui na Na caixinha Oh meu Deus Mano Meu Deus Você é o que filho Você é o Ash Grenin Você vai ver Você vai virar o Ash Grenin Que você não Andou nessa outra Bom mano Você é quem Entrou agora Beleza Beleza Vamos ver aqui Ele é Modeste Ele é Modeste ainda Beleza Ele é Ele é Beleza Eu acho que o Modeste É o melhor Pro Greninja Então beleza A gente vai conseguir fazer Ah tá Ah tá Um bagulho Spawnou na minha frente Ah tá Beleza Beleza Bom Então galera A gente vai poder fazer O nosso Coisa O nosso Greninja Perfeitinho Bem provável Que próximas ações Eles vão lançar O Ash Greninja Então mano Vamos ficar na guarda Porque mano Depois do Pikachu Acho que ele é o Pokémon Mais amado Do anime inteiro Mas é isso aí Então galera Tem o Mega Charizard Eu vou acabar o vídeo Aqui do lado do Mega Charizard Vou acabar o vídeo Aqui do lado dele Aqui Aqui Então espero que vocês tenham gostado Se você curtiu já sabe Deixa o like Por aqui embaixo Porque é muito importante Para o vídeo E para o canal Tem dois mano Lol Tem dois Caraca Então mano Se você curtiu Deixa o like aí embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Se inscreve no canal E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Demora galerinha É isso aí Um beijo para vocês Um abraço E tamo junto Fui